Olá pessoal, boa tarde. Eu sou Gilberto Martins, aqui na TV Resistência Contemporânea, o canal da classe trabalhadora brasileira. O canal na plataforma do YouTube da classe trabalhadora brasileira. Hoje nós vamos receber uma figura histórica do Brasil, tá? Vocês vão já conhecê-lo, a Luísio Palmar, a Carla Luciana Silva e a, o meu nome da outra companheira, a Rose, a Rose Teles, já apresentar para vocês, foram também convidadas pelo próprio Luísio para a gente fazer essa conversa aqui. Eu vou fazer a interação com o público e elas duas vão fazer as perguntas e conversar com a Luísio Palmar. Então hoje é uma tarde muito importante para todos nós, para todas nós e eu quero já dar um grande abraço aqui à galera que está entrando na sala, nossos seguidores e seguidoras e já agradecer a vocês, tá? Givaldo Berruda, o meu irmão, editor que está em contato sempre com a Luísio Palmar para possibilitar essa conversa, né? Givaldo Berruda que fez todo o contato com a Carla Luciana Silva, com a Rose Teles, para poder essa live acontecer. Obrigado, Givaldo Berruda, meu irmão, editor do canal. Eu vou embarcar a Luísio, aí eu volto para falar com o Roberto Volnei, com o Matias Maximiliano, a Débora Campani Chagas, tá legal? Edson Borges, já já que eu converso com a Rosa Juguilar, de Pelotas, Rio Grande do Sul, a Judite Ferreira, que foi a primeira a chegar, e o nosso queridíssimo Felipe Brasil, que está em todas, está em todas. Obrigado, Roberto Volnei, querido Aloísio Palmar, vou embarcá-lo aqui, meu querido. Boa tarde, tudo bom? Seu microfone, está mutado. Pronto, liguei. Boa tarde, Gilberto. Gilberto, também, meu boa tarde para todos que estão aqui acompanhando nessa tarde. Muito legal, Luísio, é muito bom tê-lo aqui. A galera que não conhece, vai conhecer a sua história. Hoje de manhã, lá no meu trabalho, eu estava lendo sobre você. É uma trajetória maravilhosa, que na minha modesta opinião de professor de história formado na Universidade Estadual do Ceará, lá em Fortaleza, tem que estar nos livros, nos livros de história desse país. É isso que tem que estar nos livros, na minha, repito, modesta opinião. A Carla está tendo um problema para entrar, viu, Gilberto, se você estiver me ouvindo, ela aparece para mim aqui, a janelinha dela, mas sem estar conectada. Está tendo algum probleminha quando ela vai cumprir aquelas etapas para entrar. Se você puder ajudá-la, tá bom? E a Rose nem apareceu aqui para mim a janelinha, viu, Gilberto? Pois é isso, gente. Givalber, fonte da vida, olipotente, boa tarde. Roberto Volney, lá de Winterthur, na Suíça, que é um grande companheiro, um trabalhador, e um grande companheiro aqui da TV Resistência Contemporânea. Roberto Volney está dizendo, pede para a Rose liberar a câmera. A Rose já está aqui, já liberou a câmera, e eu já vou embarcar ela para a Rose. Professora, tudo bem? A Rose chegou. Chegou. Está sem o seu microfone, o seu microfone, liga, está botado, está botado, isso. E a Carla... Tudo bem? Estão me ouvindo? Está ótimo, está ótimo. Eu vou embarcar... Tudo bem? Estão me ouvindo agora? Está ótimo. Você está me ouvindo? Eu estou ouvindo com certo ruído. Vamos aguardar um pouco para ver se melhora o som. Se não, você sai e entra, tá? Boa tarde, Carla. Professora, tudo bem? Olá, boa tarde, tudo bem? Tive um pequeno probleminha técnico aqui, mas agora já está ok. Acontece. Acontece. Se a Rose não estiver nos ouvindo direito, você sai e entra para ver se melhora, tá bom? Bom, gente, está aí a galera dessa live histórica, tá bom? Está aí Carla Luciana Silva, Rosi Teles, Aloysio Palmar. Aloysio Ferreira Palmar nasceu em 24 de maio. Se tiver algum erro aqui, depois o Aloysio me corrige. Aloysio Ferreira Palmar nasceu no dia 24 de maio de 43, em plena Segunda Guerra Mundial. Não está escrito aqui, mas vou complementando aqui para vocês. Estava terminando a Segunda Guerra Mundial, já estavam dois anos, mais ou menos, mais ou menos dois anos. São Fidelis, estado do Rio de Janeiro. Mora atualmente em Foz do Iguaçu, Paraná. É casado, tem seis filhos e oito netos. Em sua juventude estudou na Universidade Federal Fluminense. Devido à sua militância revolucionária, foi preso, torturado e banido do país. Banido do país, após ter sido trocado, juntamente com outros 69 presos políticos, pelo embaixador da Suíça no Brasil. História pura na frente de vocês aqui. Depois de passar oito anos entre o exílio e a clandestinidade, deu início, após a anistia política, a carreira jornalística, que completou 41 anos. Eu estava lendo hoje uma ação muito interessante, não sei se ele vai contar essa história, que ele teve que enfrentar contra um torturador. Aloysio Palmar, em 1980, criou o jornal alternativo Nosso Tempo, do qual foi editor durante 15 anos. É cidadão honorário de Foz do Iguaçu, presidente do Centro de Direitos Humanos e Memória Popular, membro do Comitê Estadual Memória, Verdade e Justiça, e no ano passado recebeu a medalha Chico Mendes de Resistência. Então, está aí um pouquinho do nosso Aloysio Palmar. A Rose Teles, que vocês estão vendo aí, é professora de língua portuguesa aposentada, atuou por 28 anos na Rede Estadual de Educação do Estado de São Paulo, onde desenvolveu o projeto de memória Benetazo Presente, com o coletivo Memória Contada, atualmente participa do grupo de bordado político, eu vou repetir, eu vou repetir, para você ver como esse país é um país de resistência. Atualmente participa do grupo de bordado político Linhas do Mar, na cidade de Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo, onde as mulheres bordam panfletos por justiça social. E a professora de História da Unioeste, Carla Luciana Silva, não é isso? Mandou para nós uma linha, uma linha, é brincadeira, mas eu vou ler assim mesmo, depois ela fala um pouquinho mais, que com certeza deve ter muita coisa para ela falar um pouco mais dela, né? Olha o que ela escreveu, o que ela mandou para o Givaldo é hoje. Professora de História da Unioeste, historiadora, realiza pesquisas sobre resistência na ditadura. Tá bom? Então, está aí o que ela mandou, a gente olha para a cara dela, e por ser historiadora já é uma coisa fantástica, e sobre essa pesquisa sobre resistência na ditadura, deve ter muita coisa para conversar com a Luísa Palmar. Então, está aí apresentado, muito obrigado, Célia Fernandes, muito obrigado, Clebson, Clebson Guedes, vou já ler, tá? Fonte da vida onipotente, vou já ler, galera. Eu vou passar a palavra para a Carla e para a Rose. Eu vou colocar a Rose novamente aqui, a internet dela tem algum problema, ela está caindo. E aí vai falar, por favor, boa tarde, Carla e Rose, falem o que vocês quiserem, e depois vocês já começam, aí depois da primeira rodada eu volto aqui e converso com o público, tá bom? Tá bem, eu começo, Rose, pode ser? Pode ser. Tá, rapidinho, eu queria saudar a todos, é um enorme prazer estar aqui, agradecer especialmente o companheiro, a Luísa, que me convidou para estar aqui hoje, é uma honra, é um prazer. Eu, de fato, acompanho já faz alguns anos o trabalho da Luísa e me somei a essa luta, a essa pesquisa, né? Eu sou professora aqui na União Oeste, eu não quis fazer um apanhado de currículo, porque eu acho que não é esse o caso, né? É bastante fácil encontrar no currículo Lattes as nossas informações, então não era esse o propósito, o propósito era fazer um diálogo e eu ressalto, assim, que antes de fazer questão, antes de ressaltar todo o trabalho importante que o Aloísio tem feito, eu acho que tem dois momentos bem marcantes, que é a publicação do livro, né, que já está na terceira edição do livro do Aloísio Palmar, onde foi que vocês enterraram os nossos mortos, essa aqui nem é a edição mais recente, com certeza o Aloísio vai falar depois, e também eu acho que o que nos une, de uma certa forma, é a publicação do nosso livrinho, que foi o Combatentes Tempos de Falar, depoimentos da audiência pública da Comissão Estadual da Verdade do Paraná, que nós realizamos aqui em conjunto, né, com a Memória e Verdade e Justiça do Oeste do Paraná, aqui na cidade de Cascavel. Então, eu acho que apenas, em nível de apresentação bastante inicial, seriam esses dois aspectos que eu queria chamar a atenção, e aí depois eu volto fazendo questões, então, para a Luísia. Acho que essa é a ideia, né? Eu estava com o microfone mutado. Muito obrigado, professora, exatamente. Rosi Teles, por favor, querida. Boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui no seu canal, Gilberto, eu acompanho o Resistência Contemporânea, e quero agradecer o Aloísio, cumprimentá-lo pelo convite, e cumprimentar a Carla também, e a todos que estão aqui interessados nesse tema tão relevante, que é a questão das pessoas que lutaram e sofreram aí durante a ditadura militar, né? E pensar que não apenas elas sofreram, como todos os seus descendentes, e os pais também, né? A família, todos sofreram traumas, e eu acredito que esse período é um período que deixou um passivo muito grande na nossa sociedade, e todo aquele silêncio que foi imposto, né? Com a reabertura, e principalmente com as comissões da verdade, quando as pessoas começaram a falar, nós temos hoje um quadro no nosso país que é muito preocupante, que a gente percebe que aquele silêncio que foi imposto, aquela tampa que foi posta, né? Se desejava que ela continuasse ali, tá? Então, é um prazer, vamos conversar, e aí saber mais do Aloísio, todo esse período que ele viveu, tão importante esse resgate aí para a nossa história. Legal demais, professora. Nosso público está chegando aqui, o Clebson Guedes, que eu acabei de colocar na tela. Existem pessoas que dirigem time, e existem pessoas que dirigem seleção. Bolsonaro pode sair do poder, a gente vai entender. Deixe Lula administrar, ele sabe dirigir a seleção, você não. Dá até um livro aí, viu, Clebson? Givaldo Berrudo, nosso abraço especial a Luísa Ubalbar, a Rose e Carla, a fonte da vida onipotente está aqui. Olha a caneca da Rose, o Givaldo já percebeu a minha caneca da Rose. João Pedro Autista, João Pedro Autista ensina a fazer desenho, o nosso membro, o nosso companheiro aqui, vai estar conosco no domingo de manhã, aqui ao vivo, durante um tempo aqui na entrevista. Roberto Volnei, ela tem que liberar a câmera. Ah, já foi na hora que a Rose estava entrando. O povo está chegando. Muito obrigado, Matias. Muito obrigado, Débora. Muito obrigado, Roberto. Edson, Lucas. Rosa Juglar, Pelotas, Rio Grande do Sul. Muito obrigado, Rosa, querida. Felipe Brasil, muito obrigado. Judite Ferreira, que foi a primeira. Muito obrigado a todos. Chamem seus amigos e amigas, porque vale a pena, tá? Marlene Costa, vale a pena. Vou passar a palavra de imediato para a Carla Luciana Silva, professora, por favor. Certo. Aluísio, eu acho que para a gente começar essa conversa aqui, para que você fale, seria interessante colocar, no momento que a gente vive, os últimos anos, desde os últimos poucos anos que vivemos aí, a gente vê pessoas que saem à rua com coragem de falar bem da ditadura e dizer que querem uma ditadura de volta no nosso país. Pessoas que, algumas, inclusive, vivenciaram o que foi a ditadura no Brasil. Mas eu gostaria de pedir para você uma mensagem que colocasse de um certo sentido, que se em algum momento foi fácil para os lutadores e lutadoras sociais desse país que se colocaram contra a ditadura, desde quando ela acabou, digamos assim, se em algum momento foi fácil falar sobre a ditadura, a pesquisar sobre a ditadura. Porque, assim, a minha intenção é dar um ânimo nas pessoas que, por mais difícil que seja tratar esse tema hoje, quem continua falando sobre isso não é necessariamente alguém extremamente fora da realidade. Não. Sempre foi difícil falar sobre a ditadura. Eu acredito que todo o processo que você viveu, desde que você voltou para o Brasil, em 79, desde a sua chegada no Brasil e na construção do jornal e na estadia de volta em Foz do Iguaçu, em todo o processo que você narrou. Então, se você puder comentar um pouco isso, nesse sentido, né? De que as pessoas saibam que é difícil. Ninguém está dizendo que é fácil, mas nunca foi fácil. Bom, minha saudação a todos e a todas. Primeiro, né? E uma saudação especial ao João Manuel Fernandes, que está nos ouvindo. É o João Roco. Ele é roco porque levou um tiro no pescoço e ele ficou roco. O grande João mora em Santa Catarina, foi meu companheiro nas caminhadas aqui pelo oeste do Paraná, na luta contra a ditadura. Bom, Carla, nunca foi fácil, né? Todos sabemos que sempre foi muito difícil. No começo, nós tivemos que buscar a nossa história. Nós que voltamos do exílio, ou nós que saímos da clandestinidade, ou mesmo aqueles que ficaram no Brasil resistindo em silêncio e amargando aquele momento, sofrendo aqui dentro do território nacional debaixo da ditadura, assim que começou a redemocratização em 85 e depois com a Constituição de 88 e a abertura de alguns arquivos dos estados, todos nós saímos em busca de nossas histórias, saber o que aconteceu com a gente, né? Porque quem nos controlava fazia relatórios. Então, o companheiro que era de um... perdeu o emprego lá numa fábrica de sapato em Nova Hamburgo. E quer saber, pô, será que eu perdi o emprego que eu fui mandado embora devido à minha posição política? O cara ficava em dúvida. Ele foi lá no arquivo para... Está lá no arquivo. A ficha dele como militante político contra a ditadura que foi demitida por ser da oposição, por ser um democrata. E assim foi, no geral, todos nós saímos a buscar nossas histórias. Eu apaguei de vez a minha memória, a minha história durante o período de clandestinidade. Então, durante o período de clandestinidade, eu era buscado, eu era monitorado, mas eu fui saber de tudo isso quando eu saí em busca da minha história. Então, foi muito importante esse período de redescoberta da nossa vida, de nossas histórias, né? nossas e de nossas famílias, de nossos companheiros, de nossas companheiras. E saímos em busca dos mortos, dos desaparecidos, políticos. E isso estamos buscando até hoje, com muita dificuldade. Muita dificuldade. Nunca tivemos facilidade nessa luta, mesmo após a redemocratização. sempre foi muito difícil, porque teve um momento em que companheiros, e muitos companheiros, diziam, não, deixa isso para lá. Para que mexer no passado? Para que estar remoindo esse tipo de coisa? Vamos tocar o barco para frente. O momento exige um Brasil democrático, vamos tratar das questões do desenvolvimento econômico, vamos tratar das questões ligadas à educação, vamos tocar o barco, vamos construir um Brasil novo e deixar o passado de lado. Foi um erro, porque é muito importante conhecer o passado para construir o futuro. Eu não sei se eu estou respondendo a sua pergunta, não sei, mas eu vejo dessa forma. E como o tempo é curto, não dá para aprofundar, né, Gilberto? Mas vamos levando. A gente esquece, né, esse microfone. Olha que a gente trabalha toda hora aqui e esquece. Meu querido, fique tranquilo, tá? Pelo que eu sei, se o Givaldo pode me ajudar aí, eu acho que não tem agora, agora, agora outra live, então, por favor, façam, façam pelo menos em uma hora e vinte, uma hora e meia para dar tempo. É um tema muito caro para a democracia, para a reconstrução, ou a tentativa de reconstrução da democracia brasileira. Isso que você falou de deixar o passado para trás é uma coisa que a gente precisa realmente conversar com pessoas adultas e, principalmente, com os jovens. É um período que a nossa juventude não conhece, não conhece nem o período Lula. Não sabe nem o que acontecia da inclusão social de janeiro de 2003 a dezembro de 2010. Imagina a ditadura militar. Então, é um assunto importantíssimo, muito importante para o nosso canal, para o nosso público. Então, vamos tentar fazer em vez de sessenta minutos em uma hora e vinte, uma hora e trinta para dar tempo de aprofundar alguma coisa, tá bom? Beleza. Agora com a Rosa, né, Carla? Então, eu queria saber, assim, do Aluísio, sobre a geração dele. Como essa geração que estava partindo ali para a vida adulta no começo da década de sessenta e o mundo todo experimentando uma liberdade muito grande, comportamental, como é que essa geração decidiu ir para a luta, né? Como é que ela se indignou de uma forma, assim, tão contundente a ser comandada por um bando de generais e por uma censura e muitas restrições de organização? Queria saber como o Aluísio vê esse momento de entrada na luta na década de sessenta. Essa geração que nós chamamos de geração de sessenta e oito, mas, na verdade, é a geração dos anos sessenta, é uma geração que tinha estrela nos olhos, eu acho, porque foi uma coisa maravilhosa. Nós viemos de um processo de conscientização profundo, nossa conscientização já partiu ali da carta-testamento do presidente Getúlio Vargas, que incutiu em nossa cabeça a necessidade de um país nacionalista com justiça social. Justiça social e nacionalismo. Já foi o impacto da carta-testamento. Depois, no período de Juscelino, um período de liberdade democrática, um período em que a gente lutava e toda a geração e todo o Brasil acreditava num país desenvolvido, um país industrializado, um país democrático, e esse período foi um período muito rico. Quando chega o governo João Goulart, essa geração, a geração dos anos sessenta, mergulhou de corpo e alma na luta pelas reformas de base, de corpo e alma, acreditando ser possível fazer a revolução pelo meio pacífico, fazer as transformações revolucionárias pelos meios institucionais, através das reformas de base, a reforma urbana, a reforma agrária, a reforma educacional, a cultural, a reforma fiscal, a reforma política. Então, nós estávamos envolvidos através das profundas reformas desse período janguista. E foi aí que veio o golpe e interrompeu os nossos sonhos. Interrompeu os nossos sonhos. E essa geração foi fazer oposição à ditadura instalada no país, uma ditadura entreguista, uma ditadura que cerceou as liberdades democráticas em todo sentido, na arte, na criação, intervenção nos diretórios acadêmicos, centro acadêmicos, sindicatos. O que nós fomos? Então, nós fomos à luta, a geração foi à luta. A banda deixou a família, deixou a escola, já pensou que coisa de duido, a gente deixou a família de lado. Papai, mamãe, até logo, estou indo. Não foi isso? Ah, faculdade, tchau faculdade, estou saindo, não vou continuar meu curso em medicina, engenharia, direito, ciências sociais, nada. Estou deixando meu terceiro ano, quarto ano, quinto ano, não estou indo embora da faculdade, estou indo à luta. Não é que eu não queira estudar, mas eu vou, estou sendo chamado pela minha consciência de lutar contra a ditadura. Então, essa foi essa geração de 60, 68, que se jogou a sua própria vida nessa luta. Nessa luta pela democracia. muito bom, vocês estão conhecendo, para quem não conhece ainda, duas professoras maravilhosas, Carla Luciana Silva, Rose Teles, que estão batendo um papo aqui, eu estou aqui apenas de intrometido para conversar com vocês, com a Luísa e o Palmar, que é uma história viva, e um canal como esse tem a obrigação de trazer figuras como essas, e é um projeto nosso, vocês conhecem muito bem, quem conhece o canal, nós temos uma parceria com o professor Paulo César do Rio de Janeiro, que vai começar também um trabalho nesse sentido, para a gente deixar digitalizado aqui dentro na rede mundial de computadores, dentro da internet, esses testemunhos para ajudar a nossa juventude a entender o que foi a história do Brasil recente, a ditadura militar que perseguiu, matou, perseguiu, torturou, matou milhares de pessoas, centenas de pessoas, então nós temos que conhecer essa história, até para a gente não sair dando uma de babaca sem conhecer, e pedindo a volta do AI-5, da ditadura militar, intervenção militar, essa aqui é uma verdadeira aula que eles estão dando, com a fala maravilhosa da Luísa Palmar, para a gente tentar entender minimamente essa questão. Eu queria agradecer a todos vocês, eu quero agradecer a Carmen Miranda, que está tentando trazer para nós, para falar aqui no canal, o secretário de saúde de Pernambuco, que divulgou um vídeo agora há pouco nas redes sociais, pedindo quase de joelhos, quase de joelhos, para que a população use máscara, fique em casa. Só que tem um grande problema, um grande problema, que o secretário não tocou, eu apoio ele completamente, só que ele não tocou no assunto importantíssimo, como é que o nosso povo mais pobre, principalmente as mulheres negras que tem neto, tem filho, que nem marido tem, não são poucas, vão fazer isolamento social sem dinheiro, sem auxílio emergencial, então não pode pedir apenas máscara, não pode pedir apenas o alquigel, não pode pedir apenas para ficar em casa, tem que se discutir agora urgência com auxílio emergencial, é como o Roberto Valmei está falando aqui, nós precisamos urgente, nosso povo está morrendo de fome também, essa é uma questão muito séria, então a gente vai tentar trazer o secretário de saúde de Pernambuco para falar sobre isso, e a gente vai discutir isso com ele aqui, obrigado Verônica Fonseca, grande abraço a todos, muito obrigado querida, fonte da vida onipotente, está aqui, de Palme Arruda, Carmen Miranda que eu já falei que é lá de Recife, nossa membra, a Rosângela Maria Pires, Roberto Valmei, uma ditadura pancada na mala de dinheiro, na Fiesp, ditadura nunca mais, é muito interessante o que o Roberto traz, porque a ditadura militar conseguiu esconder durante muito tempo a corrupção dentro do Estado brasileiro, e olha que eles conseguiram dar o golpe com vários discursos, e um deles era o combate à corrupção, parece muito, a elite sempre vem com essa, o Givaldo está trazendo um ponto importante, aí eu passo a palavra de volta para a professora, inscreva-se na TV Assistência Contemporânea, tá, vocês estão vendo aqui como ele fala, história pura, fala Luísa. Então, antes da professora, já que foi falado em corrupção durante a ditadura, eu acho interessante lembrar, já que eu estou aqui em Foz do Iguaçu, ao lado da hidrelétrica de Itaipu, a imensa hidrelétrica de Itaipu, lembrar o caso do embaixador Amorim, o embaixador Jobim, o pai da Lígia Jobim, não é isso? Veja só, vou resumir a ópera. O professor e o embaixador Jobim, ele era da Embaixada do Brasil em Assunção, ele era embaixador do Brasil em Assunção, e ele ficou sabendo do superfaturamento na compra dos geradores de energia da Itaipu da Alemanha. Eram grandes peças, né? Esse superfaturamento de milhões de dólares. E ele comentou isso em Brasília durante um coquetel no Itamaraty. Ele comentou, pessoal, meus amigos aí, colegas, companheiros, colendos, colega do Itamaraty, embaixadores, eu estou em Assunção e estou sabendo do superfaturamento na compra dos geradores da Saimes. Foi um comentário entre amigos, mas vazou. Vazou porque espião da ditadura havia em todas as partes, nas facas, nas escolas, nos colégios, nas universidades, nas repartições públicas e também no Itamaraty. Levaram essa informação para cima, o SNI chegou lá nos da repressão e dias depois o embaixador Jobim apareceu morto, assassinado. Essa denúncia é feita pela filha do embaixador Alígia Jobim, está gravado na Comissão Nacional da Verdade e o embaixador Jobim é considerado um dos heróis da resistência. Para vocês terem uma ideia, naquela época, corrupção era tratada assim, quem denunciava era preso, torturado e assassinado. Dei um exemplo. muito bem colocado e é uma das coisas e é legal, gente, é por isso que eu digo que o Jivaldo colocou aqui, é uma aula que está sendo dada aqui hoje por esses três, conversando com o Aloysio e eu me metendo aqui, me desculpa, tá, professoras? Mas olha como é bacana, porque de repente a gente não conhece isso que o Aloysio colocou. Eu sou professor de história, eu não conhecia esse detalhe. Imagina o nosso povo que não tem o acesso a esse privilégio que eu tive de ter ido para uma universidade estudar. Corrupção brava e eles usaram esse discurso fortemente. A Igreja Católica na época, não foi toda ela, usou esse discurso para apoiar o golpe de 64 e ajudar a derrubar o governo de João Goulart. É um depoimento maravilhoso, tá certo? Muito obrigado ao Roberto Volnei, Givaldo Rosângel, Júlio Menezes. Júlio Menezes colocou uma coisa muito bacana que eu já destaquei, já que eu falo com a Letícia Barroso, que é isso aqui, ó. Eu queria muito, gente, usar esse canal e hoje, Givaldo, Roberto Volnei, toda a nossa equipe aqui, também, para a gente criar uma espécie de sul global, sul global aqui na América do Sul, porque nós, Lula, Celso Amorim, a Dilma, viraram de frente para a América do Sul, gente, viraram de frente para a América Latina com a política externa do Celso Amorim. Então, nós precisamos olhar para a América Latina, precisamos olhar para a América do Sul e olha que eles têm problemas muito semelhantes e parecidos com o nosso, inclusive, com os golpes militares e as ditaduras que foram financiadas pelos Estados Unidos da América. Eu vou passar a palavra para os professores, do que eu estou falando demais. Vamos lá. Agora, Carla e Luciana, não é, professora? Sim, pode ser. Isso me faz lembrar de toda a solidariedade latino-americana que vocês vivenciaram também, não é, Luísio? Não era essa a questão que eu ia colocar, mas eu acho que é importante também ressaltar, porque quando vocês saíram do Brasil, não só vocês que foram para o Chile, mas os anteriores também, mas como existem espaços, como se construía um espaço também no Chile, de Salvador Allende, de acolhimento, mas o que eu queria chamar mais atenção, voltando na resposta da Luísio, é quando ele coloca esse momento pré-64, da juventude se organizar, dos estudantes se organizarem, e todo um movimento mundial que estava acontecendo de estudantes irem às ruas e de movimento dos trabalhadores também sendo organizados, inclusive no Brasil. Se a Luísio puder comentar um pouco mais isso, eu acho que seria muito importante, porque a visão que a ditadura constrói depois daqueles que militaram é simplesmente falar coisas bastante que constroem uma visão sobre aqueles que resistiram, não como quem resistiu, mas como grupos, e vão usar a linguagem da doutrina de segurança nacional, que a gente encontra quando a gente vai analisar os documentos que estão disponíveis, e hoje em dia, ainda bem, nós temos disponíveis documentos, inclusive para serem pesquisados online, o próprio site que a Luísio, depois eu quero comentar sobre isso, mas o site Documentos Regulados nos traz um universo maravilhoso de documentos para fazer a pesquisa, mas eu queria comentar um pouco isso, porque existe uma certa ideia disseminada que o AI-5 veio para combater a luta armada e as organizações, quando na verdade a gente pesquisando, a gente vê cada vez mais que as organizações só se tornaram armadas e começaram a resistir dessa maneira depois que não tinham mais saída, depois que o cerco está totalmente, o cerco democrático, digamos assim, da possibilidade de as ruas, das possibilidades de estarem atuando junto ao movimento sindical, da luta operária também, estava colocada, e mesmo quando vocês saíram, alguns grupos saíram para a luta armada, tinham presente essa questão da educação, de estarem preocupados com uma atuação no local onde vocês estavam, enfim, então eu queria, se você puder, comentar um pouco sobre isso, sobre como essa luta dos grupos que estavam organizados não era simplesmente uma luta sem desmerecer a luta armada, não é essa questão, mas não era uma luta simplesmente para tomar o poder, mas vinham dentro dessa lógica da construção de um projeto de sociedade. Sim, sim, é um conjunto de fatores, é um conjunto, analisando hoje, depois de todos esses anos, você encontra como a luta contra a ditadura teve capilaridade, o que fala-se muito assim, nas organizações armadas, BPR, BMR-8, Helene, Lamarca, o Marighella, não sei o quê, não, mas é muito mais do que isso, muito maior do que tudo isso, é impressionante a capilaridade, havia movimento de resistências em todo o país, eram pequenos grupos que se reuniam, às vezes, num conjunto residencial, hoje é condomínio, ou no bairro, ou numa cidade, ou grupos, enfim, grupos de amigos que frequentavam à praia e de repente se juntam para fazer alguma coisa, então você encontra panfletos que eram distribuídos nos trens da central do Brasil, ou no bonde, ou na lotação, das barcas, ou de cima de um prédio, ou numa fábrica, ou numa escola, aqueles panfletos de pessoas anônimas, que decidiam fazer um panfleto no memiógrafo da escola ou do local de trabalho, ou manuscrito mesmo, outros escreviam nas cédulas de dinheiro, escreviam abaixo a ditadura, liberdade já, democracia, essas coisas assim, que eram manifestações da população indignada, com aquele regime entreguista, que já não suportava mais aquilo, e ao mesmo tempo, como você falou, no mundo as coisas estavam acontecendo, era a luta nos Estados Unidos por direitos civis, eram os estudantes de maio na França, era a guerra do Vietnã, ou seja, o mundo convulsionado, e o Brasil naquela situação de sufoco, numa ditadura que veio para implantar uma política, ela veio para implantar uma política entreguista, ela veio para sufocar a classe trabalhadora, tanto que o arrocho salarial durou durante anos, não houve reposição, nem reposição da inflação, a inflação que era camuflada, então, a luta do povo brasileiro, e essa luta do conjunto da população brasileira, nas artes, na cultura, na escola, no parlamento, entre congregações religiosas, esse conjunto de lutas é que engoliu a ditadura, é o conjunto, e mais, e tudo aquilo que aconteceu lá fora, as manifestações que eram feitas em frente aos bancos que financiavam as obras da ditadura, as manifestações contra o regime de ditadura no Brasil, que eram feitas nos Estados Unidos, na Europa, ou seja, a ditadura foi derrotada e derrubada pela oposição dentro e pela pressão internacional, que já não suportava mais ter aqui no nosso continente um regime ditatorial selvagem que matava, que estufrava e que torturava. Eu quero novamente agradecer porque o nosso público é muito importante, eu quero realmente agradecer a todos e todas, a gente tem um projeto, esse canal é um canal que tem projeto, eu vou citar o projeto e depois eu vou pedir ajuda. Nós vamos iniciar nas próximas semanas agora, se não me engano na semana que vem, um projeto piloto a partir de uma favela em Niterói com a Juliana e a Mariana. A Juliana eu já conheci de duas reuniões que fizemos, a Mariana infelizmente ainda não conheci, são duas jovens, duas jovens, a Juliana mora dentro da favela e nós vamos criar uma coluna, já está criada, ela vai estrear dentro da favela, lá em Niterói, e vai transmitir aqui no canal para todo o país e o mundo as histórias da juventude, as histórias políticas, a violência lá dentro e vai conversar com jovens negros e negras do país inteiro, principalmente mulheres negras e jovens. A ideia do projeto é pegar pelo menos nas capitais, nas 27 unidades, 26 capitais de Estado mais o DF, até o meio do ano que vem devagarinho, por quê? Porque tem uma bolsa que a gente quer criar em dinheiro para essas jovens. Então, ajude o nosso canal, torne-se membro do canal, torne-se membro do canal. Se você clicar no torne-se membro, no seja membro, abre um leque de opções com nomes de mulheres da história brasileira. O primeiro deles é 2,99. Inclusive, é o que a gente está sempre falando, entre com 2,99. Quanto mais pessoas estarem aqui, mais gente compromissada com o projeto. E é um valor simbólico. Então, ajude a gente, fale do canal. Outro jeito de ajudar é com o Pix, como o Givalva está falando aqui. Apoie o canal financeiramente com qualquer valor. Chave do Pix, Pix, resistência, arroba outlook.com. Eu vou colocar de novo daqui a pouco para vocês, se quiserem, puderem ajudar. Vinícius Lutador, Fora Bozo, Volta Lula, IPT, Givalve Arruda, boa tarde, Verônica Fosseca, Edésio Damasceno, só erraram uma coisa. Os militares tinham que... É, eu não vou ler Edésio. Fique até o final, querido. Deixa eu falar uma história rápida aqui, que tem umas coisas que é difícil a gente engolir aqui nesse canal, mas a gente vai tentar, nós vamos tentar. Eu vou pegar o livro da Tiburi, ontem a professora de Goiânia, Tatiana Coelho, falou, você tem que comprar como falar com fascista. Porque eu defendo a teoria, Edésio, você chegou aqui com violência e você vai ser tirada agora. Eu, como professor de história, acredito na transformação, na mudança do Edésio da Marsella. Eu acredito, eu acredito. Mas quando você chega com a violência dessa, não tem como permitir você ir aqui. Não tem como, cara. Não tem como. Como é que você quer mudar a tua vida, a vida do povo, da classe trabalhadora, com violência? A história do Brasil, o povo, sofre violência. Do momento da invasão, não foi do primeiro momento, porque eles chegaram, como diz o Aito Krenak, doentes aqui. Estavam morrendo. Os índios cuidaram dos invasores e depois foram violentados pelos invasores europeus. Então, nosso povo sofre violência há séculos. E você vê que uma história dessa aqui no canal, cara, vai aprender, vai aprender, Edésio da Marsella. Não vou nem ler mais agora vocês, gente. Marines, o Emerson, meu querido o Emerson, Fundação Palmares, ele acabou de dar um furo de reportagem. Toda a diretoria da Fundação Palmares pediu demissão coletiva. Tinha um maluco lá dirigindo a Fundação Palmares. Pratarei da Fundação Palmares, sete meses, fui demitido logo depois do golpe lá em Brasília e trabalhei com esse cara maravilhoso, lindo, meu amigo, Emerson Martins. Obrigado por estar aqui. Júlio Menezes, Jair Arquieri, Givaldo Arrudo, Roberto Bolleiro, Rosa Juguilar, Jorge Varela, você fez uma pergunta, já coloquei para professoras, para a Rose e para a Carla, no privado, tá, Carla? Tá no privado aí, tem duas questões para vocês quiserem fazer aqui do público, já que eu volto para conversar com vocês e a palavra está com a Rose agora, não é, Rose? Isso. Eu quero fazer uma pergunta para o Aloysio. O Aloysio, ele volta para o Brasil depois de um período de exílio, ele volta como clandestino e aí ele vai trabalhar como jornalista e essa profissão fez com que ele tivesse, né, uma atuação muito forte e ele pudesse investigar o que aconteceu com o grupo do Onofre Pinto, né, que eram companheiros dele na VPR. No livro do Aloysio, a gente tem uma dimensão da cooperação dos países latino-americanos, das ditaduras, temos também a dimensão da infiltração, né, da deslealdade com que alguns ex, até alguns ex, é, é, alguns ex-guerrilheiros atraíam aí os antigos companheiros para algumas armadilhas. E o Aloysio, ele fala que a gente percebe a angústia dele porque aqueles companheiros tiveram um destino que poderia ser um dele, o destino dele, foi por um triz, né. Então, acompanhando, assim, a luta do Aloysio, eu queria saber o que essa busca, o que ele encontrou com essa busca, né, o que ele tem encontrado com essa busca dessa memória. Rose, vamos voltar um pouquinho atrás em algumas questões. quando nós saímos das prisões, dos centros de tortura e fomos trocados pelo embaixador, nós tínhamos um compromisso moral, vamos voltar e continuar a luta. Nós não vamos sair da prisão e viver, virar as costas para os companheiros que ficaram no Brasil, que estão resistindo, esquecer os companheiros que morreram durante a ação e em todos os momentos, em todos aqueles que estavam sendo presos e assassinados. não, nós decidimos voltar. Eu me preparei para voltar. Cheguei no Chile em janeiro de 71, em mais ou menos aí por maio, junho de 72, voltei com outra cara, com outro documento, mas voltei com a decisão de continuar a luta e esperando os companheiros que estavam também se preparando para voltar. 72. Em 73, em maio de 73, eu fui chamado para uma reunião em Santiago, do Chile. Lá fui eu de novo atravessar a cordilheira com outra cara, outra não sei o quê, e fui para a tal da reunião. Na reunião, estava ali os principais dirigentes da vanguarda popular revolucionária. Lamarca já havia saído da organização, Lamarca já havia sido assassinado, nosso pessoal em Recife já havia sido assassinado, todos os meus companheiros e minhas companheiras que estavam em Recife devido à traição do Cadelsão, Cabo Anselmo, ou seja, a organização estava extremamente debilitada. Então, em junho de 73, antes do golpe militar de setembro de 73, nós fizemos uma reunião em Santiago e decidimos, ó, a VPR está extinta. Extinta. Acabou. Vamos desmobilizar a organização. Daqui para frente, qualquer qualquer ação armada, qualquer ação violenta contra a ditadura, vai ser pior ainda, porque nós vamos fortalecer a máquina repressiva, a linha dura. Então, cada um volta para o seu canto, cada um cuida da sua vida, da sua família, daqui para frente. Então, vai sair. Eu voltei, eu voltei depois da extinção da VPR, voltei para organizar a mochila e voltar, montar os acampamentos e voltar, e voltar para ter, para o meu asilo, para estudar, para estudar, levar minha família, minha mulher, minha filha para Santiago e ter uma vida. Porque, naquele momento, já era, não dava mais para continuar a luta, a luta. Porém, porém, alguns companheiros decidiram continuar. O Nove Pinto foi um deles, Daniel Carvalho foi um deles, Joel Carvalho foi outro, Victor Ramos, José Lavec, Henrique Rúdia, e voltaram. Voltaram porque eles estavam em Santiago. Depois do golpe do Salvador, que derrubou o governo da Unidade Popular, estavam exilados em Santiago, em Buenos Aires, e foram, e queriam continuar a luta, porque tinham um desejo de continuar a luta. E foram atraídos para uma emboscada no Parque Nacional do Iguaçu, emboscada montada pela culpa do Exército Brasileiro, pela culpa de Brasília, e o operador foi o coronel Paulo Malhães. Ele trouxe o grupo executor de Petrófio, da Casa da Morte, um deles está vivo, que é o camarão, que está sendo processado atualmente pela família da Inês Etienne, pelos amigos da Inês Etienne, porque ele foi o torturador e o estuprador da Inês. Esse camarão fez parte do grupo executor que assassinou a sangue fria os companheiros aqui no Parque Nacional. Você pergunta por que o meu envolvimento emocional tão forte, além do envolvimento político, ideológico, emocional, com esse grupo? Porque eu era muito amigo deles, porque eu fui também, eu também fui convidado pelo infiltrado para vir junto para cá, para estar com eles. E eu não vim. Sabe por quê? Primeiro, porque eu tinha muito medo. Segundo, segundo, porque nós já havíamos decidido desmobilizar a organização em 72 e eu, em 73, em junho de 73, eu era um dos dirigentes. Terceiro, qualquer ação armada naquele momento em que o presidente dos Estados Unidos era Jimmy Carter e que havia uma pressão muito forte no exterior contra a tortura no Brasil e contra a ditadura no Brasil, qualquer ação armada naquele momento ia fortalecer a máquina repressiva. Era o momento de fortalecer o MDB, as eleições municipais, o movimento das mulheres, era o momento de fortalecer o movimento de massa e não de ação armada. Então, além de tudo, eu tinha uma divergência política com aquele grupo. Na verdade, aquele grupo estava entrando numa ação de provocação, ação de provocação que tinha como objetivo fortalecer a máquina repressiva. Eles erraram? Não sei. Eles eram companheiros idealistas que voltaram acreditando ser possível e foram assassinados. Eu, quando voltei para o Brasil, já de Aquanistia, em agosto de 79, eu queria saber o que aconteceu com eles, né? Porque nas listas dos desaparecidos políticos, o nome constava, não apareceram, a Líria Ruzzi me procurou, queria saber do irmão, onde estava o irmão dela, que também fazia parte do grupo, e daí eu começo a minha busca, Ruzzi, que está nesse livro relatado. Busca dos desaparecidos políticos. Vocês, professoras, o Aloysio, por favor, se quiserem apresentar todos os livros que tiverem aí para mostrar para a galera, por favor, façam isso, tá bom? Você mostrou, professora Carla, mais no início, dois livros, na hora que você quiser, vou colocar você aqui do grande, peraí, vou tirar a Luísio aqui, colocar você, para você mostrar. Então, gente, tem, por exemplo, eu vou falar para o cara, não vou citar mais o nome dele, nós nem tiramos ele, eu acho que ele saiu, ele fala coisas violentas e sai correndo. Bolsonarismo, não são todos seguidores de Bolsonaro que são assim, mas tem muitos, muitos, aí 8% da população brasileira que é aquele núcleo duro, violento que a gente precisa combater, 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 usando a Constituição e a lei. Esses caras precisam ler esse tipo de livro que a professora Carla mostrou aqui, precisam conhecer a história brasileira. Eu quero agradecer a Roberto Volney, que é colunista nosso aqui, toda quarta-feira no Resistência Global, e ele vai trazer uma convidada na quarta-feira que vem para a gente conversar. Ele mora em Vintertú, na Suíça, por isso que é Franco Suíça. Vocês estão vendo aí o superchat do nosso querido Roberto Volney. Obrigado, um beijo para você, muito obrigado, você nos ajuda muito aqui. O Júlio Menezes, compartilhem agora esta live. Eu pedi até para o Júlio mandar um e-mail para nós. Eu não sei quem é o Júlio, assim, a vida profissional dele, mas só pelo que já escreveu aqui, a gente tem que conversar, esse país é muito rico, muitas mulheres e homens de luta, a gente precisa conhecer e trazer o máximo de pessoas para falar aqui no canal. É só entrar em contato comigo, com o Gilvaldo, tá? O Gilvaldo está trazendo um ponto muito importante que eu já coloquei aqui na tela. Quem ainda não for inscrito ou inscrita na TV Resistência Contemporânea, inscreva-se, por favor. Por favor, Luiz, pode falar. O Jorge Varela, ali no chat, você conhece o Jorge Varela? Ele, o Jorge Varela, ele fez uma pergunta muito interessante, tá ali no chat, ele pergunta se a função, uma das funções das Forças Armadas é monitorar, tal, não sei o quê, e se sempre foi assim as Forças Armadas. Eu digo que não. as Forças Armadas no Brasil nem sempre foi assim. Antes do golpe militar, as Forças Armadas, nós tínhamos militares nacionalistas, patriotas, milhares de patriotas nos quartéis, muitos, oficiais do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Marechal Lott, Marechal, comandante do Exército, Marechal Legalista, patriota, esse sim, esse sim, tinha a pátria no peito. Nós tínhamos o capitão Lamarca, o Lucas Alves, que foi assassinado à tortura, o que aconteceu? Após o golpe militar, os militares nacionalistas, os militares patriotas, foram perseguidos, presos, torturados, assassinados. Tem casos aí, escabrosos, lá mesmo na terra da Carla, em Porto Alegre, que é o caso do sargento das mãos amarradas, que foi jogado no Rio Guaíba e assassinado ali durante a tortura no Rio Guaíba. Então, as Forças Armadas nem sempre foram assim. Já foram melhores. Eu acredito que ainda hoje, dentro das Forças Armadas, tem muitos militares conscientes, muitos militares que devem estar até nos ouvindo, e que são patriotas. E que se tiverem consciência da responsabilidade das Forças Armadas, vão defenestrar, mandar para fora os antipátrias, os traidores da pátria que hoje estão dentro das Forças Armadas brasileiras. Olha aí, gente. Obrigado, querido Jorge Varela. Ele está sempre no canal, os vídeos gravados, ele está sempre lá escrevendo, porque eu peço que eles escrevam, que elas escrevam. nossos vídeos não têm explosão de visualizações, mas tem muita gente comentando para a gente aprender a debater, aprender a discutir, aprender a dialogar, aprender a falar sobre o Brasil, e um deles é o Jorge Varela, que em nome do Givaldo, em meu nome, em nome do Roberto Dedei, em nome da Tatiana Coelho, em nome de toda a nossa equipe aqui, a gente agradece demais. E hoje à noite, hoje à noite, ainda bem que eu lembrei, tem mais um programa na parceria com o canal das duas professoras lá de Goiânia, a Tatiana Coelho e a Anne Caroline, que é o Femini Vinho, é o canal delas no YouTube, que fez uma parceria conosco, hoje, toda sexta-feira, às 20 horas. Enquanto elas tomam o vinho, elas vão debatendo o tema sobre as mulheres, a luta das mulheres pela igualdade de gênero que esse canal defende com unhas e dentes. Júlio Menezes, muito obrigado, Vivaldo Berrudo, Roberto Volney, Vinícius Lutador, ajuda esse canal, muito bom, democrático e de conteúdo. Obrigado, meu querido, muito obrigado. Roberto Taquio, Vinícius, Jorge, Marinés, Lazaron, vacina já 420 milhões de vacinas aos brasileiros e um jeito. Ela está colocando o dobro da população. Muito bacana, Marinés, muito bacana, porque não adianta tomar só a primeira dose. Genial, Marinés, genial. Palavra, agora com quem que eu perdi aqui o rumo? Com a Carla, desculpa, Carla. Não, imagina, vacina já, todos nós vamos reverberar e cuidar e aqueles que já tomaram a primeira, cuidem-se, não saiam por aí. Estou falando isso porque a nossa querida Luísa tomou a vacina ontem, né, Luísa? Então, tem que continuar se cuidando. Foi só uma dose e ainda assim, tem que continuar se cuidando. Mas eu acho que essa fala inspira, as falas de vocês inspiram um pouco a lembrar da memória de Yara e Alvenberg, de Soledad Barret e recentemente falecida da Maris Lucena, que são as mulheres que foram companheiras da própria organização do Aloysio, né, que foi, e ao falar nela, a gente lembra também delas de muitas outras mulheres que foram brutalmente, no caso, da Yara e da Soledad, brutalmente assassinadas. E o caso, especialmente, os dois casos nos remetem a uma característica do terrorismo de Estado, que a gente vê também no caso, muito claramente colocada aqui, né, nessa pesquisa do Aloysio sobre os mortes e desaparecidos no Parque Nacional. É impressionante porque é todo um ciclo que ele parece que não tem fim. O Aloysio acaba de dizer que ainda existe alguém vivo que sabe onde os corpos foram enterrados e ainda assim nada o obriga a falar sobre isso, né, não existem registros que, por mais que nós tenhamos buscado, e não foi pouco que o Aloysio buscou e que depois eu também continuei buscando na pesquisa. Em 2018, eu tive a oportunidade de participar lá nas tentativas de escavação no Parque Nacional, né, com a indicação do Aloysio, e é impressionante porque as escavações vão em torno da fala de um ex-agente da ditadura. E está claro que o que ele está, para onde ele indica que sejam feitas as buscas, está claro que ali naquele local não se vai encontrar nada, ou seja, o Estado continua, assim como o Aloysio relata na sua busca, né, uma indicação de uma pessoa que ligou e disse que os corpos estavam lá em Nova Aurora. Mentira, nunca estiveram, mas esse despiste e tudo isso que vai levando ao sofrimento das vítimas, dos familiares que cada vez mais vão sofrendo cada vez que essas notícias aparecem. E aí, só para lembrar, eu acho que é importante trazer, né, que quando finalmente a sociedade brasileira começou a falar sobre isso, que foi no contexto da Comissão Nacional da Verdade, e no caso específico ao qual o Aloysio se refere, a gente teve a morte misteriosa de uma fonte que de repente tinha começado a falar, que é o Malhães. Então, como eles se protegem e como o terrorismo do Estado manteve e continua mantendo essas políticas, que é a política de esconder e de mentir e de enganar e de levar a falsas expectativas. Então, se a Luísa quiser comentar sobre isso, eu acho que é uma característica muito terrível, assim, do que foi a ditadura e de como ela conseguiu o tamanho manter essa estrutura repressiva? Ô, Carla, a testemunha viva do massacre, ou seja, a pessoa que participou do assassinato dos companheiros aqui no Paraná, é o mesmo que participou da tortura e assassinato de vários companheiros na Casa da Morte em Petrópolis, entre eles da Etienne. O nome dele é preciso gravar o nome dele. O nome dele é o sargento Antônio Vaneir Pinheiro Lima. Antônio Vaneir Pinheiro Lima. Ele tinha o apelido de camarão. Segundo o coronel Paulo Malhães, ele ficava no mato cozinhando, ele era cozinheiro do grupo executor. também e esse cara está vivo, ele está sendo processado, ele sabe onde foi que os militares enterraram os mortos aqui do Paraná, ele sabe onde que foi jogado o corpo do deputado Paiva, Rubens Paiva, ele sabe onde está o filho da Zuzu Ângel, ele sabe muita coisa. É importante que esse Vaneir Pinheiro, conhecido como camarão, seja levado pela polícia federal para um lugar e ali seja, ele preste um depoimento que dê o esclarecimento. As forças armadas sabem onde estão desaparecidos do Aragoia. As forças armadas sabem, eles têm conhecimento, essa história ainda não foi contada, a ferida não foi cicatrizada, nós estamos lambendo as feridas até hoje. Enquanto a gente não conhecer essa realidade, nós vamos continuar sendo chantageados, como nós fomos chantageados durante o julgamento lá no STF do presidente Lula, pelo aquele general xeriquento que deu um ataque lá de xeriquento e ameaçou a intervenção no Supremo Tribunal Federal, na Câmara e no Senado. Nós não podemos mais ficar submetidos à chantagem de meia dúzia de milicos malucos. São milicos malucos. Nós não podemos continuar vivendo sobre chantagem. A democracia precisa respirar, precisa respirar. E esse pessoal que vai para a Angra dos Reis, para as suas mansões, porque eles meteram a mão na cumbuca, roubaram pra caramba e não responderam pelos seus crimes. Seu microfone. Não tem jeito. Obrigado, querida. É o que eu digo sempre, o Vinícius está aqui. É uma aula. Nós estamos tendo aqui uma aula. a gente está tendo aqui essa alegria de ouvir essas três pessoas maravilhosas tendo à frente o Aloysio para a gente aprender. É como a Célia Fernandes está colocando aqui. E viva a democracia. Gente, tem problemas? É claro que tem. É claro que tem. Democracia, mas nós precisamos construindo. É como se fosse uma casa. A Célia vem, coloca um tijolo e fica vigiando. a Rosângela Maria vem, Rosângela Maria Pires, coloca outro e fica vigiando. O Vinícius lutador coloca outro e fica vigiando. O Emerson Matins, meu amigo, coloca outro e fica vigiando. É uma construção do Ubaldo Vitorino Filho, é uma construção do Vinícius, da Rosângela, da Célia Fernandes, do Júlio Menezes, do Givalber Rúbia, da Rosa Juguilar, é uma construção do VK, VK, nosso querido VK, é uma construção de todas e todos, é uma construção do Jorge Varela, do Marco Vidal, lá da Paraíba, meu amigo, nós estamos construindo amizade, trabalhando aqui nesse canal, tá certo? Da Marinês Lazaron, da Giannette Mazola, a nossa membra, membra do canal, é uma construção coletiva a democracia, a ditadura é um grupo de pessoas muito pequeno que em nome de algum interesse que não é do povo, normalmente é imperialista ou capitalista local com internacional, que quer, a ditadura foi isso, sempre foi, então viva a democracia, muito obrigado, Giannette Mazola, muito obrigado, e eu passo a palavra agora para a nossa querida Rose, eu acho que é a Rose agora, eu começo a falar e me perco no nome de quem vai entrar. Então, eu estava aqui ouvindo a Luísa falar sobre as Forças Armadas, que nem sempre foi assim, e é interessante a gente lembrar do expurgo, um dos primeiros setores que sofreu o expurgo na ditadura foi o próprio exército, porque havia células do Partido Comunista nos papéis, e esse pessoal foi expurgado na primeira leva, e foram torturados dentro dos próprios quartéis, e a provocação do Gilbert de mostrar os livros aqui, eu pensando no Aloysio, que ele falou da capilaridade da luta, eu acho que a gente não pode esquecer desse livro, que hoje ele é um projeto na internet, que as pessoas podem consultar, que é o Brasil Nunca Mais, que foi fruto da colaboração de muitos depoimentos, de familiares, de pessoas que passaram pela tortura, e foi muito importante para sair fora do país. E uma coisa que eu queria também falar, o Aloysio sempre, não foi fácil, mas ele sempre falou como jornalista, fez suas matérias, suas investigações, e muita gente não se calou durante esse tempo todo, então a gente tem uma biografia imensa de pessoas que participaram da luta, e que contam como é que foi, elas contam tudo que elas sofreram. Então, além do camarão, a gente tem o Cláudio Guerra, quem não se lembra que em 2018 a gente viu aterrorizado aquele filme, aquele documentário em que ele, com uma bíblia embaixo do braço, falava sobre a ação dele, ele é um ex-delegado lá do Espírito Santo, e que queimou os corpos de muitos desaparecidos políticos, como a Ana Rosa Kursinski, como o Wilson Silva, esses corpos foram queimados numa usina, e ele contém isso na maior frieza, e ele também está sendo réu agora, o Ministério Público aceitou a denúncia, então são lutas aí muito importantes que a gente tem que estar atento. E, assim, eu acho que a Comissão da Verdade, os livros, toda essa biografia, fez com que a gente perceba que as pessoas que participaram, elas querem falar, porque elas foram submetidas ao silêncio, elas querem falar, e as pessoas também querem ouvir. Eu, no meu projeto com meus alunos, eu percebi muito isso que as pessoas, que não apenas que participaram, mas também aquelas que tinham amigos, familiares, elas querem falar, querem contar. Já quem participou da repressão, não, quer esconder, quer mostrar que o Exército teve um papel heróico, as forças repressivas, então eu queria indicar muito para as pessoas esse livro que saiu no ano de 2015, que é A Casa da Vovó, em que o jornalista Marcelo Gordói, ele conversou com agentes do DOPS, do DOPS não, do DOICOT, e é muito interessante ver como essas pessoas também querem falar, só que elas querem falar sem mostrar o seu nome, sem mostrar a sua cara, e a gente precisa ir atrás dessas histórias, porque nós estamos na iminência de que essas coisas se repitam, a gente vê aí uma investida do Exército de trazer uma narrativa de criminalizando toda a luta democrática, e ainda com o convite de que vocês viveram aquele período, não foi bom, não é? Então a gente tem que dizer que não foi bom, não. Foi bom, Aloysio? Foi bom? O que foi esse período? É para mim? É para você, Aloysio. Pessoal, estou lembrando aqui agora que o Brasil vive um momento muito especial. Estamos vivendo num momento de muita gravidade essa crise sanitária. Gente, a crise na saúde é algo muito sério. Está faltando vacina. No Rio de Janeiro foi interrompido, foi interrompida a vacinação hoje. Está faltando vacina em vários estados do Brasil. Ontem eu fui me vacinar, fiquei numa fila junto com mais 3.500 pessoas, tudo velhinho, de 75 a 78 anos. Idosos. Ficamos durante 3, 4 horas na fila. Apenas 500, 500 pessoas, 500 idosos foram vacinados. Os demais foram mandados embora para casa porque acabou a vacina. então estamos vivendo uma grave crise. É preciso então que o país, que a cidadania, que todos, que haja uma grande união nacional nesse momento que é a união de salvação nacional. Independente de ideologias, partidos, é muito maior que os partidos políticos. Aqueles que estão vivendo é muito maior que os partidos, que as ideologias. é muito maior do que tudo que a gente vislumbra e que vê ali na frente. É preciso uma grande união nacional para salvar esse país, para salvar essa nação, para salvar o povo brasileiro que está morrendo. É preciso fazer grande união nacional que venham as forças armadas se incorporar a essa luta. Fica no quartel batendo continente um pedaço de continência para a bandeira e cantando o hino nacional e batendo perna, sai do quartel do quartel, gente, mas em vez de reprimir o povo, em vez de bater no povo, que ajude, que ajude. É o momento que nós temos que dar as mãos militares, civis, todos, dar as mãos para salvar o país dessa grave crise que nós estamos vivendo. É preciso fazer isso e é necessário fazer isso. Então, eu quero deixar, aproveitar o canal Resistência Contemporânea, que é bem contemporâneo esse tema, para fazer esse apelo, Gilberto, que é necessário a grande união nacional. Não interessa nesse momento se é fulano, se é cicrano, entendeu? Vamos nos unir numa grande frente única, uma grande frente ampla, frente ampla, acima dos partidos, acima das ideologias para salvar esse país. Esse é o nosso programa nesse momento. É necessário. E que esse idiota, essa pessoa que está ali ocupando a presidência, vá lá fazer não sei o que, mergulhar no esgoto, junto com... Que volte para o porão, que volte lá para o esgoto e deixe o Brasil se salvar. Nós não precisamos deles. nós não precisamos dessa gente para salvar o país. Para salvar o país, basta a gente se unir nesse momento e decidir. Nós vamos salvar. Vocês caem fora. Desocupe a moita. Já deu o que tinha que dar. Está aí um apelo maravilhoso do Aluísio. Vocês querem falar agora, Carla e Rose? Então, deixa eu falar... Eu acho que Aluísio tem... Por favor, fale. Por favor, desculpa. Então, eu acho que Aluísio tem toda a razão. Nós estamos num momento muito difícil. A população está sofrendo muito. As pessoas estão morrendo como moscas. Porque eu estava vendo aqui no final de semana passada, 11 pessoas morreram em Taboão da Serra, aqui em São Paulo, na fila. E eles estão com uma fila para UTI. Não tem vaga. E todo dia a gente recebe mesmo notícia. que eu moro no litoral, em São Sebastião, já faltou oxigênio. E as pessoas estão aí na rua e com os maus exemplos. E o poder público está muito vacilante para fechar. a gente vê no Rio, olha o Rio, que ninguém quer bancar mesmo esse fechamento que é necessário. Porque o próprio Lula, no discurso dele mesmo, falou que agora não tem eleição, não tem partido. Então, é uma frente para se unir contra essa pandemia. Porque, olha, o Bolsonaro, é claro, que ele joga mesmo no time aí do vírus, né? E o vírus está passeando livremente no país. A gente tem que se unir. Olha o Paraguai, né? Que exemplo. O Paraguai se uniu e exigiu a renúncia do presidente. Aqui, a gente tem que realmente dar um basta nisso. Muito bem colocado, professora Rose. e nós fizemos um vídeo gravado para falar do pedido da Venezuela à ONU, de intervenção internacional, intervenção da ONU aqui. Se vocês analisarem bem, até, acho que nesse momento não tem nenhum seguidor ou seguidora aqui do atual governo, mas a situação é alarmante. Alarmante. Eu comecei o vídeo agora, há pouco, falando do secretário de saúde de Pernambuco, desesperado, desesperado. A situação... Agora, vejam quem está morrendo, gente. Primeiro, são pessoas que, como a Marilene Lara, que é outra companheira de Brasília, que trabalha com a gente aqui aos sábados, a Marilene Lara, que é uma professora, ela gosta de dizer assim, era o amor de alguém. Morreu. Não são números, não são estatísticas, são pessoas que estão morrendo. A minha irmã mora lá em Madureira. Andei muito de trem, de trem, porque não tem metrô pra lá, de trem e de ônibus. Lotados. Eu moro numa cidade pequena, 300 mil habitantes aqui, Palmas, Tocantins. Semana passada, eu recebi uma foto de uma trabalhadora que fez a foto pra nós e colocou no grupo do grupo dos direitos humanos, eu faço parte do, esqueci o nome agora, da sigla, de direitos humanos aqui do Estado, lotado, lotado. São esses trabalhadores e trabalhadoras, pessoas simples, que ganham salário mínimo, que estão morrendo como mosca, como a Rose falou. se tivesse morrendo os ricos, que também estão, mas um número infinitamente menor, já teriam resolvido. Obrigado a todos vocês, Júlio Menezes, obrigado Vinícius Lutador, obrigado Aristides, de Abreu Lima, Marinês Lazaron, Lazaron, obrigado a nossa querida membra, Célia Mari, eu queria lembrar que é interessante a gente conhecer a história da Venezuela, porque ela chegou falando da Venezuela, conheçam a história da Venezuela, antes do Hugo Chaves, portanto, antes do Hugo e do Nicolás Maduro, isso, pega a história da Venezuela, e depois do século XIX, pega a história da Venezuela, por que que acontece isso na Venezuela? Aí vocês vão entender, coloca o petróleo no meio que vocês vão entender muita coisa. Venezuela, se eu não me engano, eu falei num vídeo, 1399 pessoas, que já é um número absurdo. Nós estamos chegando a 300 mil, gente, vamos acordar, como a Rose falou. Aí eu passo a palavra para a Carla, por favor. Bom, é realmente é assustador, eu acho que o quadro que vocês estão colocando, nesse alerta que o Aluísio... Professora Carla, desculpa te cortar, deixa eu só tentar responder para a Rosa Juguilar, a ONU, Organização das Nações Unidas, surgiu logo depois da Segunda Guerra Mundial e veio para tentar, é claro, tem muitas críticas à ONU, a gente não vai discutir aqui porque não dá tempo, mas a ONU é uma tentativa de um órgão de diversos países que fazem parte do mundo para ajudar a coisa ande sem guerra, sem violência, não conseguiu, não conseguiu. a ONU, a ONU, o governo, o governo, o governo de Nicolás Maduro pediu a intervenção, por que que pediu a intervenção, gente? É muito claro, não estou explicando isso para a Rosa, porque a Rosa não sabe, né? Por que pediu a intervenção? Porque o Brasil, ele é enorme, 8,5 milhões de quilômetros quadrados, ele tem, ele tem fronteira com todos os países aqui, com exceção do Chile, se não estou errado. Ele vai contaminar tudo, tudo, então é rápido, nós temos que tomar uma medida rápida, as professoras estão colocando isso, o Aloysio acabou de colocar, é uma coisa urgente, gente, é urgente, tá, Rosa? Não sei se eu consegui explicar para você, querida, mas tem que ter uma live para explicar essa questão da ONU, tá? E você não é ignorante, não, você está junto conosco aprendendo, tá, Rosa? Célia Mari, 1.399, 1.399, é bem menos do que está morrendo por dia aqui, muito bem colocado, Célia Mari. Carla, por favor, desculpa a interrupção. Não, sem problema, eu acho que a gente precisa mesmo falar nisso e fazer essa discussão, né, a gente que vem minimamente acompanhando esses quadros, nós, claramente, hoje, dia 12 de março, voltamos a viver o que vivíamos há um ano atrás, a gente não saiu do lugar, né, na verdade, a gente está pior, evidentemente, que o quadro atual é piorado, né, mas ter consciência de que é preciso, de fato, fazer alguma coisa substancialmente diferente do que vem sendo feito até agora, porque, senão, nós não temos mais vidas, nós, nós, que eu digo, a sociedade brasileira, é evidente que não é nossa culpa, né, e é a culpa estar nessas políticas desse governo, mas como que a gente consegue convencer essas pessoas que ainda estão reticentes com relação a isso, né, a responsabilização do governo? Então, eu coloco, assim, talvez se o Aloysio quiser comentar um pouco a característica que a gente viveu nessa ascensão dessa direita, que veio à tona e que se tornou e que trouxe de volta o discurso com relação à ditadura militar, né, de saudosismo, cheias de mentiras sobre o que foi a ditadura militar, mas sobre o quanto ela atacou os direitos humanos, né, e eu acho que isso, o Aloysio é organizador, né, fundador de um centro de direitos humanos em Foz do Iguaçu e tem com vários outros, né, companheiros que tocam o centro, mas o quanto se caracterizou, né, a direita foi eficiente em caracterizar bem, assim, a cara desse presidente, né, que está aí de dizer que direitos humanos é coisa para bandido, quando que, na verdade, as lutas, né, e os avanços sociais que a gente teve nas últimas décadas são formas efetivas de melhorar a situação, né, do ponto de vista dos direitos humanos, e aí a gente coloca a própria questão da memória como um direito humano que foi problematizado no Pano Nacional de Direitos Humanos, né, em 2009, 2010, então, assim, quais as medidas, eu acho que um pouco a questão que o Jorge tinha colocado antes, né, em pensar, como pensar uma solução para isso, quer dizer, essa iniciativa aqui e tantas outras que a gente saúda, que são iniciativas de trazer o debate público, fazer canais como este, mas que outras alternativas a gente tem nesse, inclusive dentro de um contexto de pandemia, a gente viu a dificuldade que foram os movimentos de rua, né, das carreatas, fora Bolsonaro, e todo esse contexto, o quanto é muito, muito difícil fazer essa mobilização em um contexto de pandemia, mas eu acho que seria importante avançar em apontar, talvez, saídas, né, e eu queria, talvez, ouvir um pouco da Luísa, com toda a experiência dele e da própria discussão mais atual também relacionada aos direitos de humanos, ele já deu um pouco o recado do que ele pensa, mas eu acho que se quiser falar um pouco mais do papel de cada um, isso seria interessante. eu acho que tudo é parte da acumulação de forças. Nós, na correlação de forças do ano passado, é bem diferente da correlação de forças hoje. Hoje, tem muito mais gente defendendo a democracia, as liberdades democráticas, uma política de inclusão social do que do ano passado. a criminalização dos direitos humanos, Carla, tu sabe, isso é coisa de, ou de gente ignorante, de má fé, ou porque a direita pensa desse jeito, de que, de que, direitos humanos não devem ser respeitados, porque, de fato, a direita não respeita os direitos humanos. Nunca respeitou, nunca respeitou o direito ao trabalho, nunca respeitou o direito à mobilidade urbana boa e com qualidade, nunca defendeu e nunca respeitou a escola pública universal e de qualidade para todos, nunca respeitou o direito à terra através da reforma agrária, ou seja, os direitos da população, os direitos da população não são respeitados por essa direita burra, ignorante, idiota. Mas a maioria da população está aos poucos entendendo e defendendo os seus direitos, sabendo que os ativistas, que os defensores de direitos humanos são pessoas que estão defendendo também os seus direitos, o direito ao consumidor. Hoje, você vai num supermercado com 400 reais que enchia o carrinho, hoje não enche, não coloca nem a metade do carrinho. Hoje, não se pode mais comer carne de boi, é só carne de pescoço, só peito de, como se chama, é coisa de peito lá, a ponta de peito, ou seja, a caristia é imensa, o povo está descontente, você vai no supermercado, só houve descontentamento, a conta de luz, de água, de serviço, o povo brasileiro está sendo empobrecido, nós estamos ficando pobres, pobres, então, defender os direitos da população a ter acesso a uma escola, a uma boa comida, a moradia de qualidade, é dever de todo brasileiro, é dever de todo brasileiro, isso é trabalho, não é o trabalho de um ou outro ativista, não, é uma ação de todos, então, o direito à saúde, à vida, nesse momento, é nossa prioridade, o direito à vida, é a vida contra a morte, é a humanidade contra a barbárie, essa é a grande contradição no momento no Brasil, a vacina já para todos em defesa da vida. Eu quero rapidamente ler aqui, Jorge Varela, coloquei na tela aí, obrigado Jorge, imagine professor Gilberts, eu que sou eternamente grato por vocês, me darem a oportunidade de conhecer as verdades ocultadas pela ditadura no Brasil, e que não foram expostas nas escolas, é isso mesmo Jorge, nós como professor de história tivemos grandes dificuldades, sempre tivemos, de levar, a gente conhecia um pouco, hoje a gente está conhecendo mais, ouvindo a Luísa, de levar para a sala de aula, eu fui podado, eu tive provas minhas rodadas por diretoras e diretores autoritários em escola pública, eu sempre trabalhei em escola pública, trabalhei também em escola particular lá em Brasília durante 26 anos, mas trabalhei muito em escola pública, e era eleita, a diretora que me boicotou lá uma vez era eleita, porque lá em Brasília tem várias capitais no Brasil, vários estados, então realmente a gente não tem acesso para valer a essas histórias que a Luísa, a Rose e a Carla estão trazendo aqui, não tem, pode procurar nos livros, a não ser esses livros que elas estão mostrando, livros nesse estilo, livros específicos, pesquisadores e pesquisadoras especificamente dentro do tema, nos livros didáticos, para didáticos, você ainda encontra alguma coisa, né, Júlio Menezes, Venezuela para a ONU, Alana Doran, fez relatório condenando o bloqueio à Venezuela por violação aos direitos humanos, relatório vai para a ONU em setembro, muito interessante, viu, Júlio? Carmen Miranda, nossa querida membra de Pernambuco, lá do Recife, gente, divulguem a live nas suas redes sociais, Vinícius Lutador, verdade, falta alimentação para o povo, nosso querido Ararip Neto, o lema da direita é, direitos humanos para quem tem direito, Vinícius Lutador, Aluísio Palmar, dá gosto de ouvir, muito coeso e reflexivo, muito coerente, o Givalve Arruda, boa tarde, Marineiro, Lazaron, Ararip Neto, boa tarde, resistência, tá, o Júlio, tá dando aula para nós aqui sobre os Estados Unidos, o imperialismo, né, Estados Unidos, muito obrigado, Jefferson Ferreira, tá, deixa eu ver quem mais, Rosângela Maria Pires, parece que o problema maior de base da Venezuela e de Cuba é os Estados Unidos, os estadunidenses que forjaram o embargo, ou seja, proíbem que outros países vendam ou comprem dos dois, exatamente, Cuba, como foi dito aqui, se não me engano, pelo Aloysio, foi pelos Vinícius, sofre há 62 anos, há 62 anos, né, Aristide de Abrilima, né, então tá aqui a galera, a Rosa Juguilar, que eu já falei, muito obrigado a Estide, Célia Mari, que trouxe o número de mortos na Venezuela, tá, Celi Alves Rosa, gente, muito obrigado, a gente tá chegando ao fim, eu vou passar para elas no último bloco, tá, porque a gente já tá com uma hora e 33, então eu acho que pode voltar quantas vezes elas duas quiserem trazendo junto o Aloysio Palmar, então quantas vezes o canal é para isso aqui, é para nós debater, para a gente conversar, para a gente trazer essa coisa, fazer a reflexão política, social, econômica, cultural, a cultura que foi quase destruída do golpe para cá e sem a cultura a juventude não tem saída, não é só comida, nós temos que pensar na questão cultural, lembra o Gilberto Gil com os pontos de cultura? Ainda existe muitos, mas foi o projeto que tá sendo perseguido violentamente do golpe para cá. A palavra está com a... Com a... Acho que é a Carla, né, Carla? Diga lá, querida. Pode ser, não, eu quero agradecer, né, eu acho que a ideia é fazer as palavras-sinais, eu queria ressaltar um pouco ainda, né, falar do... O prazer foi estar aqui e vou estar divulgando o trabalho do canal nas redes nas quais eu faço parte, mas eu queria ressaltar também essa questão, né, eu acho que o Aloysio mostrou um pouco o quanto ele fala para a gente do passado e a gente aprende ouvindo quando ele fala do passado, mas ele tá dando uma aula de presente também, né, de atuação no presente, chamando atenção para a nossa... para a necessidade premente da catástrofe que a gente tá vivendo hoje. Então, é... Ou seja, a ressaltar, né, o papel histórico que ele tem ocupado, e eu não posso deixar de dizer que continua, né, eu já falei aqui no Centro de Direitos Humanos, mas também atuando no centro, né, no Comitê Estadual de Memória e Verdade e Justiça, né, lutando pelos espaços de memória para estar sempre recuperando a memória, por mais difícil e por mais dura que seja a conjuntura, né, que está a gente remando, assim, contra a corrente com relação a isso, e não deixar de falar também do site que o Aloysio mantém sozinho, né, mantém, como é um combate diário manter os documentos revelados. E ali, eu tenho certeza que qualquer um que quiser buscar materiais sobre a ditadura, se fizer uma busca no Google sobre qualquer questão que envolva a ditadura no Brasil, se não em primeiro lugar, mas logo na sequência vai aparecer o site documentos revelados, que é algo extremamente importante que a gente tem enquanto historiadores, enquanto cidadãos, né, de ter acesso, e o acesso a esse material está gratuito lá no site. Então, eu faço questão de ressaltar, tá aí, né, o site, e que todos podem consultar, né, a gente colabora também com a construção e a manutenção do site. Então, eu queria deixar essas palavras finais aí, saudação, agradecer, foi um prazer estar aqui com todos, conhecer a Rose, conhecer o Gilbert também, né, e a gente segue. Obrigada. Um dos maiores problemas que nós tivemos, Carla, foi a falta de justiça de transição no Brasil. Você sabe disso. Porque a justiça de transição não foi concluída, ou, na verdade, ela foi começada, mas não foi concluída. A gente não concluiu a justiça de transição, diferente de outros países que viveram momentos de trauma, trauma como Segunda Guerra, trauma de guerras como foi na Bósnia, outros momentos como foi a ditadura militar no Brasil, ou na Argentina, ou no Paraguai, ou no Chile, El Salvador, Guatemala, ou seja, aqui não houve justiça de transição. Faltou a conclusão, a conclusão de levar, de levar os responsáveis pelas graves violações aos tribunais, não é? Até aí o caso do sargento que estuprou, que torturou, estuprou a Inês Etienne Romeu em Petrópolis, o mesmo responsável pela chacina no Parque Nacional, que ela está vivo, está por aí, solto. O tenente que me torturou, o tenente que me torturou aqui em Foz do Iguaçu, o tenente que torturou Isabel Fáver, que mora em Recife, uma moça professora, professora lá de uma escolinha rural, só porque ela estava ensinando os alunos a pensar, ela foi acusada de comunista, foi levada para o quartel e foi torturada até perder uma criança que carregava no ventre. Esse tenente está vivo, está vivo, soltinho, e ainda quis me processar porque acusei ele de torturador, vê se pode, vê se pode de uma coisa dessa, o torturador processando o torturado. Ainda bem que o processo foi engavetado porque o cara não teve coragem de levar o processo para frente. Então, justiça de transição que faltou é um dos responsáveis por essa tragédia que nós estamos vivendo hoje, de um bando de melico maluco pregando o retorno à ditadura e outros tantos que são assanhados junto com ele, aí hoje ameaçando fechar Supremo Tribunal Federal, ameaçando fechar a Câmara dos Deputados, o Senado, a Imprensa Livre, ou seja, vivem ameaçando porque eles têm a força e o poder que nós mantemos através de nossos impostos. Então, pensaram que as Forças Armadas cumpram com seu papel institucional, defendam nossas fronteiras. Quem é o inimigo interno? Quem é o inimigo hoje das Forças Armadas? Acabou a cortina de ferro que eles chamavam. Onde que está aquela coisa União Soviética e Estados Unidos e os interesses de dois países? União Soviética acabou. O muro caiu. O inimigo quem é? É o comunismo? Que comunismo? Que bicho é esse? Na verdade, dentro das Forças Armadas, dentro das Polícias Militárias e dentro da Polícia Civil, para eles, o inimigo interno somos nós, é o povo. O inimigo interno é o estudante, é o professor, é o alterário, é o jornalista. Então, é necessário mudar, fazer justiça de transição. É necessário urgentemente fazer isso aí. Então, o que a Carla falou ali dos itinerários da memória, do sítio de memória, de marcar os sítios de memória para que a memória não seja apagada. é necessário dentro das escolas, de segundo grau, na universidade, mostrar os locais aqui, foi aqui, foi aqui que o fulano foi preso, foi aqui que o fulano foi torturado, foi ali que a filha da Terezinha Zerbini foi estuprada nesse quartelo aqui em São Paulo, um doicode aqui dentro. É preciso mostrar para as futuras gerações os locais onde as graves violações foram cometidas. Isso é necessário fazer e cabe a nós, dos grupos de direitos humanos, de memória, direitos civis, lutar sempre por isso aí para que nunca mais aconteça em nosso país atrocidades como aquelas que foram cometidas durante a ditadura. Olha aqui o que a Rosângela escreveu aqui, gente. A gente está terminando, tá? As Forças Armadas só ousaram voltar porque não pagaram pelas atrocidades que fizeram. Abusadores, torturadores, criminosos e provocadores de mortes a serviço da elite capitalista daqui e dos Estados Unidos da América. Uma frase curta que simboliza, que mostra a cara da ditadura brasileira. O Givaldo está participando do grupo no Facebook parceiros e parceiras da TV Resistência Contemporânea. Participe do grupo no Facebook parceiros e parceiras da TV Resistência Contemporânea. Entrem lá, por favor, gente. Com as devidas vênias, o comunismo, como foi pensado no manifesto de Friedrich Engels e Marx, nunca existiu de forma prática. Está dando a aula aqui o meu querido Aristide de Abreu Lima. E se tivesse, a gente não teria tanta gente passando fome com tanta produção agrícola do agronegócio brasileiro. Se você for num porto de exportação de grão e olhar aqueles navios lotados de soja, por exemplo, e você virar de costa para ele e olhar no Brasil, você não vai entender nem a lógica do agronegócio e nem a lógica do sistema capitalista. Muito bem colocado. Carla Luciana Silva, onde foi que vocês enterraram nossos mortos? Está aí o livro de Aloysio Palmar. A professora Carla colocou para nós aqui. Onde foi que vocês enterraram nossos mortos? Alameda Editorial de Aloysio Palmar. Eu vou deixar aí e vou lendo aqui para eu te fechar. É o já que passa para a professora Rosa. Tá, Rosa? Compartilhem a live minha gente, o Givaldo falando, o Jorge Varela falando sobre como confiar em uma instituição como as Forças Armadas que se desviaram de suas verdadeiras funções de garantia de soberania no Brasil para atraírem a população com desrespeito a seus direitos. O Lula falou sobre isso naquela aula que ele deu duas horas de aula viajando por todos os setores da vida e sociedade. Deu uma aula. Deu uma aula. Lula é nosso engenheiro, nós os pedreiros, os locutores e arquitetos. Júlio Menezes está aqui, o Francis Santos, Aristide de Abreu, Rosângela Maria Pires, a Célia Mari, a Célia Mari é a nossa membra, Vinícius Lutador, Francis Santos, cadê as vacinas? Já, 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 auxílio, já, 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 né, Macário Moraes, doutora Carla Luciana, mostra o vídeo, aí mostrou, legal, bacana, bacana, pedi para mostrar, doutora Carla Caral, mostrou, e a Carme Miranda, cada um coloca seu tijolo e a construção se formando, é o início daquela fala que eu já coloquei, o Araripi Neto, o Francis, a Célia, Vinícius, Júlio, Carmen, Araripi, tem uma coisa que eu estou achando aqui, é, que mais, eu perdi, gente, tem muita coisa boa, não dá para a gente ler tudo, tá, Rosa Juguilar, Pelotas, está aqui, representada pela Rosa Juguilar, obrigado, querida, um beijo do seu esposo, tudo de bom para vocês, segura aí, já se vacinou, Rosa? Segura aí, porque o Lula, foi colocado aqui o negócio, era isso que eu venho buscar, é rapidamente, foi colocado aqui, por uma seguidora nossa, em relação, vocês falaram, ó, aqui, a Celi Alves Rosa, vocês falaram sobre a compra, da vacina pelos governadores do PT? Não, porque o tema é outro, mas, além dos governadores do PT, que estão correndo atrás, o Lula, saiu no jornal O Globo, não saiu aqui, não saiu numa imprensa, né, de esquerda, o jornal O Globo, divulgou hoje, as conversas, dos maiores estadistas da terra, Luiz Inácio da Silva, em conversa, com a China e com a Rússia, para que o Brasil tenha acesso, a vacina, em grande quantidade, vamos tentar fazer um vídeo gravado, daqui a pouco, para ele ir ao ar, amanhã às sete horas da manhã, então, PT é isso, a esquerda brasileira é isso, né, as pessoas estão correndo atrás, para salvar o nosso povo, Celi, obrigado, muito obrigado, a cada uma, a cada uma, eu vou passar a palavra, para a nossa querida, Rosa e Pérez. Bom, vou falar aqui, que foi um prazer muito grande, estar aqui com vocês, conversando sobre esses temas tão importantes, agradecer muito a Luiz, que é um daqueles lutadores imprecedíveis, né, que está aí, como o pessoal aqui de São Paulo, também do Núcleo Memória, que passaram por tudo, e nunca esmoreceram, né, que nunca esmoreceram, que carregam no próprio corpo, as marcas da repressão, que carregam problemas aí, na família, por conta dessa perseguição implacável, né, e pensar muito nessa justiça de transição, que a gente tem que fazer, e pensar que o povo brasileiro, esse período mesmo, que nós estamos vivendo, esse período, ele tem que ser objeto de uma justiça de transição, o povo brasileiro está sendo, assim, de forma, está sendo assassinado de todas as formas, eu acompanho os serviços públicos, o SUS não está conseguindo atender aquelas outras demandas, que não sejam a COVID, estão todas suspensas, remédios de uso contínuo não estão sendo fornecidos, então, todas essas enfermidades que precisam de controle, elas estão abandonadas, e isso vai mais para frente, nós vamos ver o resultado, né, a questão das outras vacinas, já temos que entrar com a campanha da H1N1, da gripe, para vocês terem uma ideia, nos municípios não chegaram, também, as vacinas antirrábicas, ou seja, de todas as formas, de todas as formas, o povo brasileiro está sendo perseguido, então, é a hora mesmo, de nós nos unirmos, contra esse governo genocida, que quer exterminar com o povo, então, muito obrigada, Gilberto, pelo convite também, sou admiradora do seu trabalho, acompanho o crescimento do canal, e essas lives que você está fazendo sobre a nossa história, são muito importantes, eu acompanhei a do Ivan Seixas, que ele trabalhou muito a questão militar, que é objeto até do estudo acadêmico dele, então, é isso, o povo brasileiro, a gente não pode se murecer, a gente não pode entregar rapadura assim não, a gente tem que lutar pelo nosso país, lutar pela nossa saúde, pela nossa educação, pela vida do nosso povo. Gostei dessa, gostei dessa, eu fazia dias que eu não ouvia, não entregar rapadura, gente, eu quero só registrar a presença, de um cara genial, claro que eu não conheço pessoalmente, que é o Luiz Carlos Nascimento, ele escreveu o quê? Boa tarde a todos, sem cultura os jovens não avançam, o Luiz Carlos Nascimento está sempre conosco, principalmente nos vídeos gravados, adoro ir lá responder para ele, dar bom dia, hoje eu tive tempo, sentei, dei bom dia para quase todo mundo, então, a gente vai construindo essa rede, eu fico muito feliz, eu converso muito com meus irmãos de Valber, sobre essa rede que a gente está criando, que não é só dinheiro, é claro que a gente precisa do apoio financeiro, para a gente bancar os projetos, a gente não vire só do canal, eu tenho o meu trabalho, na Secretaria de Educação do Estado do Tocantins, o Gil Vobber tem um trabalho dele, do TJ, aqui de Paulo, o Vinícius, o Roberto Volney tem um trabalho dele, lá em Winterthur, na Suíça, a Tatiana Coelho, a Anne, Caroline, são professoras lá em Goiânia, dão aula todo o tempo, em universidade, escola pública, de ensino médio, fundamental, então, todos nós temos nosso trabalho, e trabalhamos também aqui nas redes, porque nós temos que ganhar essas redes, tá, o campo progressista, o campo da esquerda, o campo progressista, precisa ganhar essas redes, em 2018, a extrema direita chegou ao poder, ao governo, com uma das ferramentas, foram as mídias sociais, foram as redes sociais, precisamos preparar para 2022, e esse canal vai trabalhar muito para isso, mas muito para isso, tem dia que a gente não tem tempo, não tem tempo, daí esse mês de março, foi uma correria danada, então, muito obrigado Luiz Carlos, muito obrigado Vinícius, obrigado Carme Miranda, Macario Moraes, Francis Santos, obrigado, o Gilvaldo colocou o nome dele aqui, o Jorge Varela, Eduardo Gonçalves Ueda, Lorene Sucupira, vou até colocar o nome aqui, muito obrigado, Lorene Sucupira, tá, muito obrigado Eduardo Gonçalves, já falei, Carme Miranda, Luiz Carlos Nascimento, já falei, Antônio Araújo, o Ararip Neto, Rosa Juguilar, Júlio Menezes, mas tem um nome aqui, que eu estou tentando, o Portelinha, só lembro do segundo nome dele, cara, que é um cara que está sempre conosco, uma coisa bonita de ver, Célia Mari, já falei, Célia Mari, Vinícius Lutador, não estou achando, o Portelinha, o Macario, muito obrigado, estou tentando lembrar o primeiro nome dele, não consigo, depois eu falo o primeiro nome dele, quer ele falar alguma coisa? Aloysio, Carla, Rose, Ô Gilberto, você e o seu irmão, são excepcionais, esse canal é um canal maravilhoso, é o Gilwalter, né, Gilberto e Gilwalter, essa dupla aí, Gilberto, parece dupla certa mesmo, Gilberto e Gilberto, parece, essa dupla, é uma dupla maravilhosa, a gente gosta de hipótese, e é um conjunto de trabalho como esse, que vocês fazem, e tantos outros pelo Brasil, lá fora, que estão fazendo pelas mídias sociais, pelas redes, e mais o trabalho que é feito na surdina, eu andei muito, muito desanimado um tempo atrás, mas ultimamente, eu não sei se são as pesquisas, estou começando a ficar muito animado, eu ando muito animado, eu acho que, eu acho que nós vamos mudar isso logo. Isso, deixa eu só, deixa eu, deixa eu, eu vou animar você mais ainda, não sei se você leu, nós fizemos um vídeo gravado aqui, sobre essa questão, as pessoas estão começando a procurar no Google, para comparar o governo atual, do golpe para cá, com o usurpador Michel Temer, e agora, com dois anos e dois meses, do governo Bolsonaro, ou desgoverno, porque não tem governo nesse país, e comparar com os governos Lula e Dilma, essa procura fez o Lula quebrar a internet, a gente fala quebrar, porque foi uma explosão de procura no Google, e no, e todo, no Wikipedia, ou Wikipedia, e várias plataformas de pesquisa, mas o Google e o YouTube, foram muito procurados, pelo Lula, na época que ele governava, então, anime-se, anime-se, porque a gente vai voltar, inclusive, com o apoio das redes sociais, a Luísa e o Palmar, o Dilma lembrou que o nome, é o, Adriano Portelinho, não é, Dilma? Adriano Portelinho, obrigado Adriano, está sempre conosco, Aristide Abreu, Dilma e Arruda, eu estou enrolando aqui, para passar a palavra, para o Luísa e o Palmar fechar, olha aí, outro livro, não é livro não, esse aí é o banner, é o banner, o banner, o banner, é um banner, esse banner, eu coloquei ali na frente da minha casa, no muro, já faz uns quatro meses que está lá pendurado, o povo passava e não dava muita bola não, mas ultimamente, as pessoas param para ver, outros batem fotografia, e já vieram pedir banner para mim, eu tinha três ou quatro aqui guardado para reposição, e já dei para o pessoal, só sobrou isso, ou seja, as coisas estão mudando, não tem onde estão mudando. Muito bom, gente, quer falar, professora Carla? Não, só agradecer mesmo, foi um prazer estar aqui com vocês, e eu espero que vocês alcancem os objetivos do canal, é super importante ter esse trabalho que vocês estão fazendo, só agradecer, e estou à disposição para outras atividades, é um prazer. Fazer um desafio aqui em público, a galera está aqui ainda, formatem, vocês três, ou quem vocês quiserem convidar, formatem outro, entrem em contato com o Givaldo, vamos fazer, pelo menos uma vez por mês, que eu sei que a vida de todos nós é muito corrida, tá bom? Rosi Telles, querida professora, fale aí para a nossa galera. Ah, tchau, para todo mundo aí, para o Aloysio, querido, para o Gilbert, muito prazer conhecer você, Carla, professora maravilhosa, e eu acho que a gente tem que aceitar esse desafio, tá, do Gilbert, sim. O Aloysio nem falou, o Aloysio mudou a pauta, né, porque ele é realmente um lutador, ele vê a situação, agora como está, ele mudou a pauta, era para falar de trauma da família, e ele não quis falar dos traumas dele, mas ele está sentindo essa dor, que é a dor de todos nós, e foi muito importante, né, nós continuarmos essa luta, aí, agora que o momento existe, né, que é a questão aí da pandemia, tá, então vamos lutar, né, vamos lutar sempre, sempre, sempre. Tá certo, gente. Aloysio Palmar, muito obrigado, muito obrigado, Rose, muito obrigado, doutora Carla, é muito legal, tê-las e tê-lo aqui, eu espero, sinceramente, que daqui mais umas duas, três semanas, vocês possam voltar, porque tem muito tema para o Aloysio trazer, para a Rose trazer, para a Carla trazer, a gente precisa trazer esse conteúdo para o canal, para os canais, como disse aqui, ó, como disse aqui o Júlio Menezes, tem de unir os canais, quem não conhece, por exemplo, o Resistentes, que é a galera de São Paulo, Eduardo, Paulo, vai lá, vai lá no Google, procure Resistentes, você vai achar um canal maravilhoso, o, o ACB, não conheço, o Cotter TV, eu não conheço, vou tentar conhecer hoje, viu, Júlio? Eu quero também, aproveitar, para dar um abraço, no Marcão, Marco Vidal, que é lá da Paraíba, já quase um parceiro nosso aqui, trouxe aqui, uma galera, né, que foi também perseguida, presa, presos políticos, da ditadura militar, que há uma semana atrás, vieram contar a história, de 10 anos de prisão, gente, você ser preso, por pensar diferente, nem um dia, nem um dia, o cara ficou 10 anos preso, veio contar as histórias aqui, estou tentando lembrar o nome deles, um de Brasília, e o outro do sul do país, é maravilhoso, então, o canal está aberto, sem nenhuma encrenca, sem nenhuma dificuldade. Aloysio, quer falar alguma coisa? Bom, agradecer a vocês, pela oportunidade, a nossa querida Rose, de Guaragatuba, né, é Guará, lá do litoral de São Paulo, a Carla Luciano, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, uma lutadora, pesquisadora eficaz, ela está escrevendo um livro sobre a PPR, deve sair logo, que é o Tavanguada Popular Revolucionária, que foi uma das muitas organizações que lutaram contra a ditadura, e, por último, passar uma mensagem a essa grande audiência, para a gente continuar, vamos continuar, vamos continuar nos bairros, na periferia, no condomínio, no nosso conjunto residencial, onde a gente trabalha, onde a gente vive, com os amigos, dentro da família, vamos continuar, continuar esclarecendo, falando, porque é assim que se derruba a ditadura, é assim que se derruba o governo, vamos acumulando força, porque depois que estiver todo mundo vacinado, nós vamos para a rua, é só para festejar, só para festejar a queda, a queda dessa tirania, dessa coisa ruim, que chegou no governo no Brasil, então, gente, um abraço a todos, e obrigado mais uma vez. Obrigado, gente, eu vou terminar, quando a gente gosta da live, a gente fica enrolando, mas a gente vai terminar agora mesmo, eu quero só terminar com o Júlio Menezes, a América Latina está acordando, a gente vide Paraguai, a América Latina está, vide a Bolívia, veja a Bolívia, Bolívia, sofreu um golpe, um ano depois, o povo colocou a galera de volta, a América Latina está acordando, e vendo a necessidade da união, eu acompanho vários canais da Argentina, México, Colômbia, ironicamente, graças aos golpistas, esse sentimento está ganhando energia, por isso que eu quero que você mande um e-mail para nós, Júlio, para a gente conversar, porque seria muito bacana colocar esses youtubers da Argentina, do México, da Colômbia, aqui, para a gente conversar com eles, e a gente lá, o Júlio Benebró, amanhã, a gente vai estar 11 horas lá no Resistente, eu e a professora Tatiana Coelho, lá de Goiânia, lá no Resistente. Muito obrigado, muito obrigado mesmo, foi maravilhoso conversar com vocês, com o nosso público, e até mais. Tchau, obrigado, tchau, um abraço, beijo.